Olá pessoal, bem-vindo aqui é o canal Atelier Diogo TA e Crochê. Bom pessoal, hoje eu vim aqui de novo, tá bom? Vai estar trazendo mais uma vez uma produção, tá bom? Dessa vez é a posição de pano de prato, tá? Como vocês podem, de estar vendo, tá? Eu ainda não ajeitei para estar mostrando nas cores, né? É para vocês, tá? Lembrando pessoal que esse vídeo vai para hashtag de pano de prato, o meu melhor investimento, tá? Como vocês podem, de estar vendo, tá bom? Já já faz um bom tempo que eu não venho trazendo, trazendo, é para vocês, tá? Que eu só estava, vou mostrando pessoal, né? O vídeo lá da loja, aonde que eu adquiro os panos de prato, tá bom? E as linhas também, tá bom? Todos os materiais que eu utilizo aqui, tá bom? São todos, né, diretamente da loja lá do Sergueira Armarinho de Santamaro, tá bom? Lembrando pessoal que também, tá? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato deles, tá bom? E o endereço de lá da loja, para vocês poderem estar fazendo também os seus pedidos, que o Sergueira Armarinho está enviando para todo o Brasil, tá? E o endereço da loja, para caso, se vocês quiserem, é estar indo lá para estar conhecendo a loja pessoalmente, é também, tá? Lembrando que esse vídeo vai para a hashtag pano de prato, meu melhor investimento, então se vocês quiserem participar, é só vocês também estar colocando, é também, tá bom? Independente de qual seja os panos, os panos de prato que vocês vão estar fazendo, tá bom? Então pessoal, vocês vão agitando, roda a vinheta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Agora para estar mostrando, é para vocês, tá bom? A minha produção, tá bom? Dos panos de prato das bonecas, tá? Como vocês podem ver, tá pessoal? Eu tenho aqui, de um lado, tá bom? Os panos da Goma Teixo, e aqui, do outro lado, os panos da Nova Era, tá bom? Como que eu venho explicando, é para vocês, tá pessoal, que tem uma pequena diferença, tá bom? Entre os panos, tá bom? Os panos da Goma Teixo, pessoal, que eu venho explicando para vocês lá na loja, tá bom? Eles vêm com o glitter, tá bom? E os da nova era, da nova era, sem glitter, tá bom? Então pessoal, eu vim aqui, tá trazendo aqui para vocês, como vocês podem ver, tá? Aqui, tá bom? Da Goma Teixo, tem três modelos das bonecas, tá? As conhecidas que vocês já conhecem, e um modelo aqui da nova era, tá bom? Que é da boneca Nath, tá? Que foi uma homenagem a uma grande amiga, que, né? Que ela não está mais entre nós, tá pessoal? Que eu já fiz um vídeo de um explicando, é para vocês, tá bom? Que já tem um, que já tem uns três, uns três para quatro meses, tá bom? Então pessoal, o total de panos aqui que eu tenho, tá bom? Que eu fiz, tá? Tem 20 panos das bonecas, tá? Sendo dez da boneca Nath e dez das outras bonecas, tá bom? Sendo da boneca camponesa, da Esther e da Bianca também, tá bom? Então é variado, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Uma a uma, tá? E também mostrando as cores para vocês, tá bom? No final do vídeo, o pessoal vai estar aparecendo aqui, tá bom? As fotos, tudo de cada pano de prato, tá? Para você estar escolhendo qual modelos e cores que vocês mais gostaram, é também, tá? E, né... O material que eu utilizo para fazer essa linha, pessoal, tá bom? É da... É a linha de prólipopileno, tá bom? Conhecido como linha de seda, é também, tá? E todos esses materiais vocês também podem estar adquirindo lá no final da cerqueira, armarinho, como que eu falei no início do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, começando por essas daqui, tá bom, pessoal? Todos os panos da Ingomation, tá? Começando por essa aqui, ó, a camponesa, tá bom? Na cor lilás, tá? Eu fiz essa combinação aqui, ó, de lilás, tá bom? Com o verde água, tá? Como vocês podem estar vendo, tá bom? Aqui, pessoal, no canal, eu tenho o passo a passo, tá bom? Desse modelo aqui da sainha também, tá? E coloquei aqui, pessoal, tá? O lacinho, é também, tá? Coloquei em todos os panos agora, tá bom? E também, aproveitando aqui, mostrando aqui uma diferença, pessoal, tá bom? Aqui, tá bom? Por mais que é o mesmo modelo, tá? Mas vocês podem estar vendo, tá? Que aqui, ó, ela é um pouquinho maior, tá? A diferença só, né, que eu fiz algumas carreiras a mais, tá? E aqui, tá? Umas carreiras a menos, tá bom? Mas é o mesmo modelo, tá? Que eu tenho aqui no passo a passo, tá bom? A próxima aqui, tá, pessoal? Aqui é a boneta, que ela também é camponesa, tá? Que eu fiz na cor... Na... Rosa fluorescente com o branco, tá? E também coloquei o lacinho rosa e bem... é bem clarinho, tá bom? Então, pessoal, todos os modelos, tá bom? Da sainha, tá bom? São os mesmos, tá bom? Como vocês podem estar conferindo aqui, tá? A próxima aqui é a camponesa na cor vermelho, tá? Que também eu fiz na combinação do vermelho com o verde água, tá? E o lacinho vermelho do também, tá? Aí, a próxima é a camponesa aqui também, azul, tá? Que eu fiz nessa combinação aqui também, do cinza com o azul, é também, tá bom? Com um detalhe no lacinho também azul, tá? Aí, a próxima aqui é a boneta Xter, tá bom? Que eu fiz nessa combinação aqui também, ó, tá bom? Do cinza com o vermelho. Tá bom? Com um detalhe também no lacinho vermelho também. Aí, a próxima aqui, tá bom? É da boneta Xter, tá bom? Na colar amarelo, tá? Eu fiz nessa combinação aqui, ó, tá bom? Do esmeralda com o amarelo. Tá? E coloquei aqui também, ó, o lacinho, né? Branco também. Essa combinação aqui, tá pessoal? Do amarelo com o esmeralda, eu nunca tinha feito, então eu decidi fazer esse teste e combinou super perfeito também, tá? No final do vídeo vai aparecer as fotos, tá bom? Só nos panos, né? Sozinho, tá bom? Cada combinação de cores e modelo também, tá? Pra vocês poderem estar vendo mais em detalhe. Aí, a próxima aqui, tá bom pessoal? É a boneca Bianca, tá? Na cor vermelho, eu fiz na combinação aqui, ó, do preto com o vermelho. Com o detalhe também no lacinho vermelho também, tá? A próxima aqui, tá bom? Na cor amarelo, eu fiz na combinação do cinza com o amarelo bebê e com detalhe no lacinho branco também. Aí, a próxima aqui, tá bom? É na cor azul, é na cor azul, que eu fiz nessa combinação aqui também, ó, do verde, não, do esmeralda com o azul, tá bom? Um detalhe no lacinho azul também. Tá? E a última aqui, tá bom? Da boneca Bianca, na cor lilás, que eu fiz na combinação do cinza com o lilás também, tá bom? Com detalhe no lilás mais clarinho também, no lacinho também, tá? Todos, né, os dez panos que eu mostrei agora primeiro, tá bom? Eu mostrei aqui, que é também, tá? Eu tenho a videoaula mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, é só vocês entrarem lá na minha playlist de videoaula, que vocês vão ver todas as videoaula que eu tenho aqui no canal, tá? E um detalhe também, pessoal, que eu esqueci de mostrar pra, de falar pra vocês, tá bom? Tá bom, ó, os caseados, também uns caseados simples, tá? Que eu faço... Eu também, tá bom? E agora, vindo aqui agora para os bonecos da Nath, tá? Todas as cores também, tá bom? Também os modelos e as cores da sainha também, tá bom? E aqui, ó, como que eu expliquei pra vocês, tá bom? Aqui são três motivos, tá? E aqui são quatro motivos também, tá bom? É o mesmo modelo, a diferença é só que uma tem uma carreira a mais e a outra tem uma carreira a menos, tá bom? Então, começando por aqui, ó, da boneca Nath, tá bom? Na cor verde, eu fiz essa combinação aqui, a de verde, tá bom? Com verde e água, com o verde bandeira, tá bom? Com detalhe, assim também, verde bandeira também, tá? Aí a próxima aqui, tá? É na cor azul, tá? Também eu fiz na combinação de azul também, tá? O azul bebê com azul royal também, tá? Com o detalhe no lacinho azul também. Aí a próxima aqui, tá bom, pessoal? Na cor laranja. Tá? Que também fiz com uma novidade, é também, tá bom? Que eu fiz, ó, essa combinação aqui, tá? Que eu nunca tinha feito, tá? No amarelo bebê com a cor laranja também, tá? Que sobrecombinou também, tá? Com detalhe no lacinho laranja também, tá? E aqui, a próxima, tá bom? Tá com a cor vermelha, tá? Que eu fiz também na combinação de cinza com o vermelho. Com detalhe no lacinho vermelho também, tá? E a próxima aqui, tá? E a próxima aqui, tá bom? Na cor preta. E fiz também com, né? As combinações de cores do vermelho sangue com o preto, tá bom? Com detalhe no lacinho preto, é também. E aqui, tá bom? Na cor rosa. Também, tá? Que eu fiz uma pequena modificação, tá? Na cor, está bom? Eu fiz na cor branca com o salmão também, tá? Com detalhe no lacinho rosa bebê também. A próxima aqui é na cor esmeralda, tá? Que também fiz nessa combinação aqui, tá bom? Do... Nessa cor aqui, que é o marrom bem clarinho, tá bom? Com esmeralda. É também, tá bom? Com detalhe no lacinho esmeralda também, tá bom? Na cor. A próxima aqui também, tá, ó. Na cor laranja. E também na combinação do marrom bem clarinho com laranja. Também com detalhe no lacinho laranja também. Tá? A próxima aqui, tá? Também com... Na cor rosa neon, tá? Que também fiz uma combinação também que eu nunca tinha feito. No verde água com rosa fluorescente também. Com detalhe no lacinho rosa bebê. E a última aqui, tá bom? Na cor lilás, tá? Também com uma combinação diferente de também, tá bom? Na combinação verde musgo com o lilás também. Tá? Com detalhe no lacinho. O lilás bem clarinho também. Tá? Então, pessoal. Esse aqui foi a minha produção, tá bom? De 20 panos de prato, tá bom? Os outros vídeos que eu sempre trazia... As produções dos panos de prato das bonecas. Eu sempre trazia de 10 em 10, tá, pessoal? Mas, né? Hoje eu tô trazendo aqui pra... É pra vocês uma produção um pouquinho maior, tá? Apesar, pessoal, que eu tô um pouquinho sumido... Do aqui nas produções dos panos de prato, tá? Mas... Não é porque eu desisti, não, tá, pessoal? É porque eu tô... Eu tenho outras coisas pra tá fazendo, tá bom? E... E também por conta das minhas dores também na coluna, tá, pessoal? Que tá... E tá muito forte, tá? Eu mal tô conseguindo ficar em pé... Em pé também, tá bom? Com muitas dores. E... Por conta disso que eu acabei diminuindo bastante, tá, pessoal? Os meus vídeos aqui, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo aqui, tá bom? É pra tá mostrando aqui pra vocês, tá? Antes que eu esqueça, tá? O valor, pessoal, que eu tô vendendo aqui cada pano de prato, tá bom? É no valor de 25 reais. Tá bom? Né? Isso, pessoal, o valor que eu falo é um valor sul... É sugerido pra vocês terem mais ou menos uma base... Quantos vocês podem tá vendendo aí nas suas regiões, tá? Aqui na minha região, pessoal, eu vendo no valor de 25. Tá, mas tem gente que vende a 30, 35, 40, 45. Eu vi, pessoal, até no valor de 55 reais também. E tem gente que compra também, tá? Então, né... Quando você só tá comprando, pessoal, né? Os seus materiais, se vocês vão tá fazendo os panos de prato pela primeira vez, tá? Você soma o valor, tá? Do pano de prato, mais o valor da linha, tá bom? Eu não sei, pessoal, quando, tá bom? Mas, né... Assim que for possível, tá bom? Eu faço um valor base, tá? Pra vocês poderem tá vendo quanto que vocês podem tá cobrando nos seus panos de prato com tudo pronto é também, tá bom? E aqui também, eu esqueci de se de estar mostrando aqui em detalhe aqui também pra vocês. Os caseados, tá bom? Eu mudei, né? É diferente desse daqui também, tá bom? Eu não tenho passo a passo nos caseados, tá bom? Mas eu tenho passo a passo da sainha também, tá? Mas os caseados vocês já devem saber. Se vocês não sabem, tem aqui na plataforma vários vídeos ensinando vocês a fazer os caseados também, tá bom? E lembrando que esse vídeo vai para a hashtag pano de prato, meu melhor investimento. É também, se vocês quiserem tá participando, vocês podem editar. É também, é só vocês, né, colocar a hashtag pano de prato, meu melhor investimento, tá bom? Então, que assim, né, vocês vão tá ajudando a tá compartilhando mais ainda os vídeos de todos os panos de prato também, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês, tá bom? Pela atenção e carinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.